E agora mais um recado importante, termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é alcançar 90% do público que inclui idosos, gestantes, crianças até 5 anos, trabalhadores das áreas de saúde e segurança. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são parecidos.